e aí e ainda nesse vídeo Toma! Mano, isso foi muito bom, caramba E na minha Costumes E aqui, ó Aqui mesmo 3.400 aí, ó Já terminei de estudar ele Mas já deu uma melhoradinha na velocidade, ó Agora vamos comprar aqui uns bagulho pra deixar ele meio da hora, né? Apesar que aquela frente dele, rapaziada, eu já acho muito louca, tá ligado? Originalzinha Parece anuncio, que assim Assim fica da horinha, ó Assim Essa coisa é mais suave Capuzinho, vamos ver Assim vai ficar bala, hein? Cromado? Não vou colocar cromado não Mas é, eu quero colocar uma cor, mano Diferenciada nele, tá ligado? Olha, ele já vem com aerofole Então ele já fica legal aerofole Esse aerofole que tava É muito bonito, mano Olha, assim fica bala, hein? Olha, assim Assim fica bala, hein? Já assim Esse aqui eu não vou mexer Porque tira o O bagulho do carro, tá ligado? Deixa ele Diferentão Será que eu vou pôr dois aqui ou não? Um em cada lado? Não Aparentemente não, né? Então deixa esse Mais grandão aqui Ixi, lá ele Rodas Rodas dele já tá da horinha, né? Ó, rodinha padrão Fazer um ponto a roda aqui No bagulho, mano Espera aí que eu Fui pro lado errado Aqui Tem uma rodinha Tem aquelas rodas, rapaziada Que gira, tá ligado? Eu liberei umas Isso aqui é da hora, hein? Essa assim fica muito louca, mano Assim Aqui é muito louca, hein? Essa é essa Pínio Vamos jogar aqueles pneus Não são de corrida Dar uma rebaixada nele, né? Não, não quero tirar esse aqui, não Só quero rebaixar Aqui, ó Tá, o aro do pneu dele Até que tá suave No meio do pneu também Tá, aqui tudo bem Agora, rapaziada Vou mexer na cor dele, né? Eu deixei esse amarelo Mas eu tô realmente pensando Em trocar, né? Deixar um azulzão assim, ó Diferente, tá ligado? É que o amarelo é bonito, mano Mas um azulzão assim, mano Quero pôr uma cor bem chamativa Esse vermelho Nossa, como eu tô louca assim, mano Você tá louco, velho? Ainda vou tacar o neon nele ainda Deixa eu tacar uma cor de ouro no carro Ficar baiano, né? Vai ficar da hora Eu vou deixar padrão, vai Isso aqui Deixa padrão Vermelho Deixa padrão Um leão Que tal Para não E deixar um leão, né? Vermelhão Um vermelho Verde Azul Ou um branco Vou deixar o vermelho Assim, ó E vou deixar com o flechizinho Bem pouquinho, ó Vou deixar o vermelho, vai Ah, não Vou deixar o leão Não, mano Ah, não Vou deixar o leão Assim, vai Ficou nem aí Cada hora, assim Meu, rude Isso aqui eu sempre trocava, mano Cada carro que eu pegava Eu trocava isso aqui Deixava um azul agora Pintado Agora vamos pôr um vinil, rapaziada Nenhum carro meu que eu tenho Que eu coloquei vinil ainda, hein? Então vamos pôr um vinilzão aqui Bolado Não, isso aqui Mexe muito com a configuração do carro Deixa eu ver se aqui Esse flech não tem Fogo Tô meio resfriado ainda Não, tem que ser um vinil bem Bem de boa, mano Não pode mexer muito com a configuração do carro, tá ligado? Tipo, trocar muita cor Tem que ser um cabalo Tá fobado, hein? Tô vendo uma aqui da hora pra posse Ficou da horinha, ó Só que eu gostei de nenhum desse aqui, mano E assim Assim, ó Ficou bom Só dos lados, ó Bem coisa leve, tá ligado? Vou vir ele acima Vou pôr uma corzinha dele da hora O vídeo vai ficar esquisito, né? Ou assim Vou deixar assim por enquanto, vai Na pior que esse vinil aí, não sei lá Tá estranho Não, tá mais ou menos, vai Não tá feio, mas não tá aquelas coisas Tem muito bicho aqui Aqui, ó Aqui, ó Muito bicho Não tá feio, ó Tá estranho Deixar assim, só pra dar um charme Deixar como se fosse um carro de corrida mesmo, tá ligado? O que é que é o Vasco? Deixa aí Desculpa O bagulho do Vasco? Vou deixar aí Agora ficou o bar, hein, rapaziada Vou ver se eu consigo pôr atrás também Aqui, ó Dupe, claro, tem que ter Deixar um divisão bolado Deixar uma placa diferenciada também, mano Nós usamos assim, ó Deixa eu ver Vi, ni É, não vai dar Só vire Então vou fazer o seguinte Aqui eu vou tirar também Não, tive uma ideia melhor ainda Vou pôr vire aqui E aqui eu ponho o coração e já era Comente o monstro, hein Ó, agora sim Agora sim o carro tá tornado pra corrida, rapaz Mano, o sistema de tonagem desse jogo, rapaziada É simplesmente fenomenal, velho Ó o tanto de coisa que dá pra você fazer, tá ligado Agora a gente vai lá Na corrida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô louco, mano Tá muito louco esse carro Ó o barulhinho do litro dele, ó Pro turbo, tá ligado Esse carro tá muito lindo, mano Tá louco Um dos carros mais lindos que eu já tunei nessa temporada que eu tô fazendo, velho Eu tinha várias tonagens antes, tá ligado Eu fazia vários carros diferenciados Mas esse aí que eu fiz como que foi Eu gosto de ter sempre um carro diferente Eu sempre guardo meus carros, não vendo, tá ligado Putz, vai pegar o litro daquele cara de novo Só que ele desviou, mano Passou pra mim de novo o litro Ele soltou também, hein Putz, partiu, mas deu certo Quase partiu Os caras aqui, rapaziada É tudo cheio de litro, tá ligado Os caras, mano, cheiram a litro Toda, toda a corrida que eu vou jogar, mano Os caras só tão bonitas nas duas Ó, tem uns problemas de pub de imagem ainda, né Tá acabando a corrida, né Vai que eu bati da última vez Não precisei Olha lá, o maluco soltou também, ó Não era, que é eu, pai Que é eu, caramba Não precisa soltar litro não, filho Eu tenho que ganhar três Se eu ganhar as três corridas, são quatro Se eu ganhar três, eu ganho o carro Tá ligado Tá, isso daqui eu posso perder Eu vou ficar em segundo Até ainda tá suave Mas eu tenho que ganhar as três Cara, esse bagulho de internalmente apagado Oxi Eu consegui acelerar o carro antes dos caras Eu já tinha liberado eu Mano, a adrenalina desse jogo, rapaziada É outra coisa, velho É isso, né Você poder bater os caras assim Desse jeito, tá ligado Tipo, desviar os carros Os carros te fazendo aqueles barulhos de nitro Nossa, que louco isso aqui, velho Pô, você tá falando de jogo de 2005 2003, só sabe Olha, esse bagulho de nitro, velho Isso aqui não tem força, velho E outra, o nitro do nitro Não é igual a esse aqui nunca Ou é Pum, tá batido Muito bem ainda E agora eu tô semito Só fechar esse maluco aqui pra ele não me passar a milhão Tá batido em cara Eu espero que o maluco tá mal longe, mano Sai, Zé Ruela Sai, Zé Ruela Ah não, velho Pô, rapaziada, eu tô batendo muito, mano Bate muito, velho Não podia ter batido esse não, velho Olha isso, mano Qualquer batidinha meu carro vira, velho Mano, isso que é chato desse jogo, velho É muito cara, mano Muito carro Esse NPC maldito Não posso falar essa palavra Mano, mas é um monte de NPC, velho Um monte, velho Um monte Onde que eu bati aqui? É aqui, né Se eu tivesse batido aqui Eu tava no primeiro agora disparado Não só aqui, né Depois de bater aqui Eu bati em vários outros lugares Eu falava Sabe, já fazia a cor do meu cara Ah, raiva disso, olha Não, mas dá pra alcançar Olha, já passei um Já passei dois Toma Mano, eu sou muito bom, caramba Minha minha Olha o que tá na corrida B-shop É um dos primeiros que eu enfrento, rapaziada B-shop Que no jogo é um dos primeiros caras Que você enfrenta Vamos, velho Quase destruindo Já consegui ganhar ainda Ganhei duas Tem que ganhar três, velho Pra pelo menos garantir o carro Tá ligado? Eu tô com 16 pontos Tem maluco com oito Se ele ganhar duas, ele me passa Eu perdi, no caso, né Sempre saio aqui, ó Um pouquinho antes dos caras Porque como o carro dos caras É um confortável que comeu Esses carros aí Você já sai pegando o litro Tá ligado? Então quando eu deslocar, mano Ele tem essas malandradas Só os caras tudo no litro, velho Tipo, tem uns que já saem no litro, mano Ó, tem que soltar o litro assim Ó, nas retas Mas deixa eu soltar o litro na curva Ah, eu não peguei? Não acredito Eu passei do lado do bagulho, mano Aí eu sou de abuela Ah, mano A chance de eu ganhar isso aqui Agora é difícil, hein Muito difícil, mano Caramba, jurei que eu tinha pegado o bagulho, rapaziada Porque eu passei do lado Geralmente quando eu passei pouco do lado Você dá pra pegar o negócio, entendeu? Vou pegar o vácuo do soltar e já Já era Eu jogo demais isso aqui, mano Tá louco Mano, assim Era bem que eu fosse pegar o vácuo desse cara Pô, se não fosse, eu erro ela, mano Pra vingar um louco, velho Vai, que ferrinha, rapaziada Um quarto, mano Me lasquei Você viu, eu tava em segundo Aí vem uns erroela com tudo, mano Vai, bate no meu carro, velho Ô, mano Que cara, mano Que função, velho Esse tamanho Tá no quarto Tá no quarto não Tá no primeiro ainda Tem que ganhar essa agora, rapaziada Não posso perder O maluco que tá em segundo Tem que perder, tá ligado? Mas tem que ganhar É, vem um busão do nada Os caras vêm igual uns blocos Olha lá Olha o que os caras fazem, tá vendo? Qualquer batidinha, mano O carro vira Tá ligado? Dependendo Esse cara vem e bate na sua traseira, mano Já era, né Tá ele Mano Tá vendo? Dá uma raiva desse jogo, velho Sai, sai da frente, ô Olha lá O cara faz, mano Olha lá O outro vem e bate na minha traseira Vocês viram? Tá vendo, ó Os caras é muito braço Aquele, essa porra, mano Os NPC do caralho Mano, o carro não vira na curva, mano Ai, que possível que o meu carro Não tá virando na curva, mano Será que é porque ele tá chupendo? E o pneu dele é... Tá no pneu baixado Tá muito bem pra virar, mano Olha Se eu tivesse com a pista lisa, eu perderia essa coisa Por fim Que ali eu ia bater Mano, eu vou chutar Porra, mano Bate em todos os postes, velho Mano, ele achou Fica muito difícil de enxergar, rapaziada Meu carro já tá fazendo com o papo, né? Vai ter maluco, mano Que limpo, né? Tá ligado? Eu tô inseguindo, né? Quem ganhou? Fala que não é o bicho, ó Porra, não podia Ganhou Perdi, rapaziada Perdi o campeonato Vai ser foder, mano Porra de corrida com chuva Ganhei, caralho Vamos Ganhei o carro ainda Que cagada da porra, mano Cê é louco, velho Mano, eu achei que eu ia perder esse carro, velho Cê tá louco, mano Aí você vai fazer a curva Já é chovendo Tá ligado? O carro já não tá fazendo a curva Tá ruim pra virar Aí vem um monte de cara Fica batendo em você Porra, mano Aí fica impossível De se jogar o bagulho Depois eu vou ver Uma configuração boa Pra as rodas Tá ligado? Esse dia de chuva aí, mano Que tem que ter A configuração Pra tudo já Já entrou em lugar errado Aqui, entendeu? Vamos noturnalmente Isso aqui tá me dando Uma moto Vamos ver aqui Só que aqui Já é aquelas Fechadas, tá ligado? Se eu não me engano É Ah, mano Eu achei que eu tinha Visto a curva ali antes Mas aqui agora Porra, eu achei que eu fui Eu errei Eu perguntei muito O que é que essa coisa aqui ó, não tem líquido né, você não pode usar líquido. É, não vai dar pra me chegar na primeira porque eu ia pra segunda. Olha lá mano, eu tô achando que é a curva antes, eu tô moscando. Não, deixa eu restartar essa porra aqui velho. Eu tô achando que é a curva ali mano. É que é bem aberto, sei lá, que porra aqui ó, bem aberto esses negócios parece uma curva. Eu sei que meu pneu tá muito pequeno, tá ligado? Mas parece que o carro não tá querendo fazer pro meu direito. Eu acho que dá pra chegar aí. Diferente do meu outro carro, esse aqui ele já chega a... Esse aqui ele já chega a 200 por hora né. Aí ó, vamos. Ganhar a primeira. Ganhar mais duas né, mais uma pelo menos. Ficar em segunda a última, tá suave. Essas corridas aqui é bem de boa, tá ligado? Você não tem... Ficar se preocupando com o NPC mano. É só você contra você mesmo. Tá, vou ter uma curva bem aqui. Ai, dá pra ter virado ali. Entendi. Pegou a curva até. Mano, agora que eu reparei. Porra! Agora que eu reparei. Esse carro aqui galera, tá parecendo aquele do Veloce Furiosa, tá ligado? Que é do maluco Trip. É Sun? Ah, esqueci o nome dele. Senha. Ah, errei muito essa aqui. Senha, sei lá. Aparecer o carro dele. anonymous. Olha só. É, tudo maluco. Bom, foi boa isso daqui. Com o Veloce. Mano, parece que não chega ali Vai dar sim Vamos Pô, moleque, 1,28 deu certo Ganhei duas, rapaziada Essa aqui eu tenho que ficar pelo menos em seguintinho, tá ligado? Fazer um bom tempo aí Mas tá suave, hein, acho que eu vou conseguir passar de boa Vou pegar essa motoca pra mim Quanto tempo? 1 minuto e 17 também? É, minuto, né? Eu só tenho duas oportunidades, essa daqui não é três, não Deixa eu me lascar, não sei como Vou escapar, é que eu vou estar atrasado, não vi que dava pra virar antes Mas eu tô nem enxergando direito, mano Essa é suave Bambula, sir Nossa, saco, foi mostro, hein? Boa M66 Peraí, copo que eu bate mal, fiquei ali Vai Vamos, moleque Monstro Ganhei Facinho, velho Isso aqui foi fácil Da Ducati, rapaziada Ducati só tem nave, tá? Nessa época aí a Ducati dominava, fi Não era 1200, é Tiger 800 não, fi Nessa época aí era só Ducati Kawasaki Vamos ver essa moto aí, né? Vamos dar uma olhada nela E do carro também, né? Que eu nem olhei Aproveitar aí Dá uma olhadinha De leves Ó, tenho 27 mil na conta Dinheiro bom, velho Dinheiro bom Recuperei todo o dinheiro que eu gastei nesse carro aqui, né? Vamos ver aqui Não, aqui é os que eu já É, os que eu tenho, né? Cadê? Não, não é esse aqui não Esse aqui, ó Esse é esse meu Ó Da hora, hein? Tô com a personagem de mulher Não sei porquê também, mas Será que é uma mulher que Que a protagonista do jogo? Não sei Ó, Skylight bem lento, rapaziada Qual que a categoria ele é? SUV, né? SUV barra Trunks Mas é bonito, hein? Bonitona, mano Da Dub Muito louco esse carro aqui, velho É, mas Eu tenho que turar ele, tá ligado? Pra quando eu for postar as corridinhas Eu vou postar com ele Aí eu tenho o meu Evo, né? Qual a diferença de Velocidade dos dois? Se liga Olha isso Só como ele sobe Ainda sobe mais ainda Porque tem que turar A diferença dele Pro meu S3 300 É, ele é muito diferente, né? Esse aqui também é bem rapidinho Essa foi a tonagem que eu fiz nele, ó Eu deixei ele bem basicão Nem coloquei vinil, nem nada Mas essa corzinha bem Ele ficou show, hein? Se piora aqui Eu não queria vender, né? Esse B-Ware aí Mas eu tenho que ficar com ele Tá com o Victor Mostra também Essa mata muito louca Saison TC também Primeiro carro de jogo Também tá bem rápido, hein? Posso turar também Eu acho que os carros Tudo louco Mas agora eu acho ele feio É que ele tá da horinha assim Né? Mas eu vou ver dele então Vou pegar aqui meu Evo E vou pra próxima corrida, tá ligado? Mas isso aí é só pro próximo episódio, rapaziada Demorou? Tamo junto É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.